She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick Fala aí molecada, Geração Gamer 2 na parada Chegando pra mais um episódio da nossa Master League com o Peixe Já na segunda temporada Iniciando as contratações pra começar essa nova temporada Tá aí na tela pra vocês verem Ficaram definidos aí o Brasileirão No último segundo, cara A gente teve a chance de entrar entre os quatro primeiros Infelizmente foi milagre Atrás de milagre do goleiro lá do Botafogo Rapaziada, o Cruzeiro foi campeão com 85 Disparado, coisa que não aconteceu na vida real Cês tão ligados E bora buscar reforços pro Peixe Pra gente chegar ao título do Brasileirão 2020 Aqui tá a nossa lista de olheiro, rapaziada Aqui o nosso olheiro encontrou vários jogadores aí que eu escolhi Durante o início da série E agora a gente vai buscar outros nos pontos mais fracos do Santos E é claro, o que a gente consegue Estamos quase em nível A de popularidade Tá faltando um pouquinho Tínhamos que chegar no A, mano, pra ficar mais tranquilo Mas vamos em busca Já se inscreve, ativa o sininho das notificações Se ainda não é inscrito no canal E é claro, bora bater essa meta de likes aí 600 likes pra ter vídeo atrás de vídeo E a gente segue firme na série E também no Rumo Estralato com o Neumar Mostrando aqui que renovei o contrato de todos esses jogadores Que já terminava nessa temporada Tá todo mundo de contrato renovado Pela ponta esquerda estávamos bem fracos nessa temporada E o Derlis Gonzalez jogou bem um certo tempo E depois também, mano A gente tentou o Michael, mas não deu muito certo Vamos tentar uma troca aqui com o Everson Cebolinha Que tá no Grêmio E vamos oferecer um bom jogador pra eles No caso, o Derlis Gonzalez Ainda estamos negociando o contrato Eu vou oferecer o Ganso, rapaziada O cara realmente não desenvolveu no nosso time Ficou só no banco Quando entrava, não fez nada Vamos oferecer ele mais 21 milhões É o que o Grêmio tá pedindo, mano Uma troca aí bem cara Mas pelo valor do Everson Cebolinha Seria espetacular Bora enviar essa oferta Outro que vamos tentar aqui É o garoto Thales Magno do Vasco da Gama Pode ser uma boa opção aí pro nosso ataque, rapaziada E vamos oferecer um outro jogador nessa negociação O goleiro Everson Vamos dar ele e ir na troca aí com eles, mano 760 mil Um salário de 3 milhões E o valor do mercado dele bem baixo, né Mas vamos enviar desse jeito O contrato dessa galera toda foi renovada Tudo com sucesso Bom demais, rapaziada Não teve ninguém que recusou E negociações concluídas Caramba, com o Everson E também o Thales Magno, cara Vamos lá ver Tá lá, rapaziada Atingimos popularidade nível A Aqui no canto da tela 28 mil membros torcedores Sócio torcedores E bora ver as negociações É isso mesmo, rapaziada É isso mesmo, moleque Tá fechado Tá fechadíssimo Everton Cebolinha Vai ser o nosso novo camisa 11 Vou dar pra ele essa numeração E o Thales Magno Também chegando aqui pro time do Santos Tá lá, rapaziada Vamos jogar nesse esquema Olha só Soteudo e Thiago Galhardo De meias atacantes Marinho, ponta direita Everton Cebolinha Esquerda O Sacha de centroavante Artilheiro Da última temporada do Brasileirão Depois vou mostrar também E o resto, por enquanto, é esse o time Artilharia do Brasileirão O Sacha em primeiro Ficou com os 24 gols O Marinho ficou em sétimo com 16 Eu vou dar número 9 pro Marinho Porque a 11 vai ficar com o Everton Cebolinha E vamos que vamos pra próxima temporada, rapaziada Já temos contratos de patrocínio Olha só esse primeiro, cara A ING Um patrocínio muito bom De 2.820.000 Durante dois anos E o Everton fazer 30 jogos ou mais Durante a temporada Ganhamos 4 milhões Caraca, moleque Excelente patrocínio Mais um patrocínio aqui, rapaziada Da Pirelli Dois anos de contrato 940.000 por temporada E ganhar 3 jogos ou mais Seguida em casa, mano Ganhamos 80.000 euros E olha só o que a gente arrecadou Nessa temporada, rapaziada Com os patrocinadores Saímos de 5 milhões Para quase 11 milhões de euros Ganhamos também 4.100.000 Com sócio e torcedores Totalizando 15 milhões E vamos começar o Brasileirão Em busca dos 15 milhões de prêmio Conquistar esse título E bora ver a competição Que a gente se classificou Já que ficamos em quinto E eu acho que não deu aí Para chegar no Super Mundial de Clubes Oferta também do Caio Jorge E do Bayern de Munique Caraca, mano A gente está cheio de atacantes E ele realmente não desembolou muito A temporada passada Vamos ver a oferta Mostrando aqui, rapaziada Os times participantes Do Super Mundial de Clubes Infelizmente, realmente A gente não está nessa competição Estamos em outra, né? Porque ficamos em quinto É, acredito que estamos Apenas na Copa do Brasil Rapaziada, olha só Estamos aí na tabela Enfrentando o Internacional Quem passar pega o Vasco da Gama E a gente não se classifica Ah, Sul-Americana Cadê, mano? Sul-Americana a gente também não está, cara Não tem times brasileiros aí Na Sul-Americana Então, a gente está fora dela É só Copa do Brasil mesmo, cara Amargamos aí E vamos ter que correr atrás Do prejuízo O Bayern de Munique Está oferecendo 3 milhões e 400 mil O valor aí do Caio Jorge No mercado é 8 milhões e meio Caraca, moleque Nem a pau que a gente vai aceitar Essa parada Vamos colocar ele Em espera Olha só A gente já gastou Muito mais Do que deveria E a mensagem Já apareceu na tela Temos que resolver Esse problema Para não quebrar O time, molecada Até agosto A janela vai chegar Em agosto E se a gente não resolver isso Vamos perder jogadores E vários outros benefícios Inclusive dinheiro O Bayern de Munique Aumentou a proposta Pelo Caio Jorge 6 milhões e 400 Vou continuar colocando ele em espera Porque ainda não atingiu O valor que o cara merece Então, aí todos os nossos patrocinadores Que podem nos salvar aí, mano E não quebrar o Santos Mas vamos ter que diminuir Mais algumas coisas Como, por exemplo O Oleiro Talvez a gente vai ter que Diminuir o cara Mas por enquanto Vamos deixar assim mesmo A gente vai resolver Essa situação Vendendo jogadores Temos um rombo Nos cofres do Santos Depois da contratação Do Everton Cebolinha Menos 53 milhões No momento A gente vai ter que pagar Toda essa dívida Como eu disse Até o mês de agosto E já estamos em agosto Só para vocês saberem Estamos no dia 2, cara Temos que chegar Até o dia 31 Com tudo resolvido Mais uma proposta aqui Do garoto Caio Jorge 7 milhões e 900 O Bayern ofereceu Vamos aceitar, cara Tudo que vier A gente está aceitando E eu vou ter que mexer Realmente, cara Não vai ter outra opção Vamos diminuir O nosso Oleiro De 5 milhões Para apenas 50 mil Ele volta para o nível 1 E a gente assegura Mais uma grana Venda do Caio Jorge Subimos para 24 milhões Oferta de empréstimo Aqui do Vitor Ferraz, cara Ele vale 6 milhões e 230 O Los Angeles Está oferecendo 890 E a gente vai economizar O salário, né, cara Mas vamos colocar em espera Para ver se os caras Valorizam um pouco mais Não, mano Aí eu estou em dúvida, velho É, vamos colocar em espera, vai Empréstimo também Do Felipe Jonathan Esse aí é para o São Paulo E os caras Acabam, moleque 3 milhões e 170 Por um empréstimo Do Felipe Ele vale 3 milhões Estou aceitando Para a gente economizar Uma grana e ganhar Outra, moleque Negociações concluídas Com o Felipe Já subimos para 27 Vamos seguindo Economizando Olha só O Los Angeles Agora ofereceu 5 milhões 390 E dependendo do resultado De negociações É, porque a gente colocou Vários jogadores No empréstimo Vou tirar alguns E vou aceitar Essa do Vitor Ferraz Vamos ter que perder Um bom lateral direito Agora sim Vai com Deus Vitor Ferraz Com isso Subimos mais um pouco Para 32 milhões E alguns jogadores Que a gente não está Conseguindo vender Mano Eu vou ter que dispensar Mas vamos aguardar Mais um pouquinho Para esperar a resposta No caso aí Do Yuri Alberto Se a gente não conseguir Vender o cara Vamos ter que Dispensar Mano E dispensando A gente ganha 2 milhões e meio E temos que pagar 480 Mas 2 milhões e meio Só do salário anual dele Saca só De 53 milhões Em dívidas Conseguimos diminuir Para 29 Vamos continuar Nessa pegada É só esse mês Cara O mínimo Que a gente deixar De dívida Vai ser o que a gente Vai perder de jogador Porque eu estou com muito medo De perder um grande jogador Ou até mais de um E a gente se complicar Aí na temporada toda Bora começar O campeonato brasileiro Enfrentando vitória Temporada 2020 Jogo lá no Barradão Mostrando aqui Que a gente emprestou O Vitor Ferraz Mas vamos ter que jogar Com o Pará mesmo É isso aí Pra começar Com o pé direito Bora pra cima Do Vitória Barradão Tá lotado A torcida Tá aplaudindo O juizão Autoriza E começa o jogo A Cebolinha Escapa da falta Bola no Sanches Já arma o ataque Com o Marinho Eduardo Sacha Marinho Passou Recebeu Vem goleiro Pegou Na sobra A defesa Afasta Pará Deixou o Eduardo Sacha Antes Bola aí pro Camisa 9 Agora Marinho Vem pra dentro Marinho Vamos pro chute Ficou difícil O toque no Sanches O toque no Sacha Posição legal Tá valendo Tudo isso É escanteio Tem pressa o Santos Com o ataque Com o ataque total Já aí na nossa marcação Jorge pro Everton O toque no Gale Ardou Quadrado e X Vai, vai de novo Quadrado e X Rola pra trás Soteudo Pegou Marinho Explode O zagueiro Mergulha E tira O gol Do Santos Caraca Mano Eu tô com muito medo De perder um desses jogadores É escanteio Soteudo na batida Já manda com o Marinho Vamos lá Mini-missil Bola no Gale Ardou Chegou pra chutar O goleiro pega Caraca Mano Os goleiros são ninjas Só dá Santos no jogo Então Pressão total Olha o Everton Já rabiscou Bate colocado Gol O doce 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 Everton Cebolinha É o nome do craque Se liga só na jogada Slow motion Pra ver a qualidade Ele preparou Um combo Sem asa Bola na gaveta De fora Da área Everton Cebolinha Estreia Magnífica Ganhou Santos Marinho Pro Galhardo Passou Marinho De novo O Thiago Galhardo Já meteu nele Vamos pra dentro Limpo a marcação Vai Marinho Caiu Fique o pênalti Segue o lance Galhardo Pro Soteudo Vai 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 Soteudo Pra dentro deles Linha de fundo Devolve no Cebolinha Ele já fez um golaço Vem de novo Cebolinha Acabou o primeiro tempo Aí molequeada Esse é o nosso esquema Saca Só como que o time Tá se comportando E uma coisa Que eu percebi Que a gente não tem Meio Meio campo Reserva O Ganso A gente se envolveu Com ele Na negociação Do Everton Temos apenas O Jean Mota E o Diego Pituca No banco De reservas E depois a gente Coloca mais uns Atacantes reservas Como o Tales Magno Que eu esqueci E deixei ele de fora Mas vamos que vamos Segundo tempo É só administrar E conseguir Mais três pontos Pra começar Com o pé direito O Brasileirão Os três primeiros E bola aí pro Vitória Sai no contra-ataque Aí não O Pará já vacilou Vem Kleber Jesus Vai invadindo a área Marcação do Gustavo Fechou a porta dele E vamos partir Pará E entregou a paçoca De novo Mano O que falta Tá fazendo Vitor Ferraz Tentou o giro Gustavo Henrique Tira Olha a bola Pelo alto Vanderlei Sanches Bola no Jorge Acelera o passo Com o Everton Cebolinha Vem pro porte Pra dentro deles Everton Capricha Nessa bola Ele é monstro Gol Dos Santos Everton Cebolinha O nome dele Faz o segundo Do Peixe É bola na rede Molecada O cara joga muito Ele vai pra cima Ele chega E ele manda no canto Rapaziada Seguinte mano Tô esperando a saída Um pet Do Peixe Brazucas Ser lançado E de repente A gente muda A Master League Pra ele Que tem as faces Mais reais E no caso mano A gente já não tá mesmo No Super Mundial De clubes Podemos continuar Bola nas costas Da defesa Olha o Vitória Chegou Vanderlei Vem demais Já pega o goleirão Manda pra frente Vai acabando o jogo Molecada O Vitória Tenta o segundo Para Marcou errado A bola Passatriz Buscando o ângulo Do Peixe Mas fim de papo 2 Do Cebolinha Aseguramos Mano Aseguramos O início Muito bem Pro Mitsu Ainda estamos Mano Muito ameaçados De ser demitidos Do Santos Com o custo De funcionamento Que pode acabar Mano Pode destruir Literalmente O nosso time Vender os melhores Jogadores Aí a gente vai ser Demitido Entre aspas E vamos ter que buscar Outra equipe Pra treinar Não temos mais ofertas De ninguém No momento A gente não está conseguindo O dinheiro necessário E rapaziada Eu não sei o que eu vou fazer Eu estou pensando Seriamente Em ser Se a gente não conseguir Esse valor Ser demitido Como eu disse Para vocês Entre aspas Porque saca só 29 Praticamente 30 milhões A gente tem que conseguir Só nesse mês E eu acho Praticamente impossível A gente vai perder Alguns jogadores Importantes O salário Lá do nosso olheiro E do custo De benefícios A gente não tem como Piorar mais 50 mil O mínimo possível No caso A gente vai perder Grandes medalhões E realmente A diretoria Vai nos mandar Embora Em aspas Deixe aí nos comentários Se tem alguma solução Ainda para a gente fazer Para evitar isso Eu que gastei Muita grana Na primeira temporada Confesso que Vendi vários jogadores Não coloquei eles Em espera Para a gente ganhar Mais dinheiro E acabamos vendendo Muito barato E comprando outros Bastante caros Deixe aí nos comentários Ajuda a nós Tamo junto Até a próxima E mora